Olá, gente! Mais uma receita, uma pequena receita. Eu tento seguir uma linha, mas nem sempre estou conseguindo, né? Porque vem muitos pedidos e eu acabo tendo que mudar. Porque a gente quer atender os pedidos e às vezes o sabão que a pessoa pediu é mais prático, então por isso que eu modifico um pouco, tá? Mas eu vou continuar na linha do sabão de sal. É que me pediram para fazer um sabão de vinagre com açúcar. Eu fiz água sanitária com açúcar porque branqueia, limpa, limpa axila. E o vinagre, o açúcar serve como glicerina e o vinagre é um amaciante. Então, vamos fazer essa pequena mistura, tá? Eu vou colocar em ordem, como eu já falei, em ordem diferente. O vinagre que eu coloquei foi esse aqui, tá? De álcool. Botei só 100 ml. Tá aqui. O açúcar eu coloquei, já dissolvi. Botei só 50 gramas de açúcar em 50 gramas, ou melhor, 50 ml de água para dissolver. 50 não, 100. Tá? 100 de água. E a soda, aqui ó, 280 em 200 ml de água. Tá? Mas se você quiser colocar, você pode botar até 200 e... Como é que eu posso dizer? Botei 280, você pode botar até 260, tá? Porque a medida ideal é de 126 a 200. Ideal, tá? Desde que você veja a quantidade de material que você vai usar. Vamos usar 2 litros de óleo. Tá? O óleo não está limpo, vocês verão. Não está tão limpo quanto o outro. Então, eu vou colocar o óleo aqui. Eu peneirei ele duas vezes, porém... Ó, não vou nem colocar esse fundinho aqui, porque senão vai ficar muito feio. E ainda assim ele ficou... Tá? Então, agora nós vamos colocar o açúcar. Tá? Se houver necessidade... Aí, falou assim... Andréia, como é que eu vou saber se são 50 gramas? Eu coloquei 3 colheres dessa aqui, gente. Tá? Eu chamo de sopinha. Porque ela não é daquela grande. Ela também não é de sobremesa. Tá? Então, eu chamo de sopinha. Minha colega perguntou, Andréia, que colher de sopinha é essa? Então, Silmara. Tá aí a sua resposta. Tá? Então, vamos colocar agora a glicerina aqui. Ou o açúcar. Tá? A gente chama de glicerina, porque a gente dissolveu. E a gente vai dar uma mexidinha. Ó. Ai, eu já me lembrei logo de mel, gente. Porque se vocês estivessem mexendo aqui, vocês iam sentir que tá assim, tipo um mel. Uma coisa doce, gostosa. Como é que pode a gente enxergar que é guloso, é guloso mesmo, né, gente? Enxerga doce em tudo. O engraçado é que eu gosto de doce, mas não gosto de chocolate. Eu gosto de morango. Sabor morango. Então, vamos colocar agora devagar o vinagre, porque ele costuma dar uma reaçãozinha. Tá? Então, aqui tem 100 ml de vinagre de álcool branco. O vinagre serve aqui como amaciante. O vinagre também serve pra branquear, pra clarear. É um bactericida. Gemicida. Tudo isso. E o açúcar que serve pra dar o brilho. E também, pra não deixar que nossas mãos fiquem ressecadas. Certo, gente? Então, agora... Esse barulhinho que vocês ouviram é do meu notebook, tá? Vamos colocar a soda. Aqui tem 280 gramas de soda em escamas. Dessolvido em 200 ml de água. Então, a gente tá envolvendo aqui primeiro. Vamos abrir caminho, porque o nosso sabor fica pronto rapidamente. Eu tenho feito com o mixer, gente. Pra ir mais rápido. Porque eu tenho mais tempo pra falar com vocês. Porque as pessoas reclamavam. Eu falava muito do adiantado. Então, agora eu tô adiantando. Pra poder conversar um pouquinho mais com vocês. E eu quero muito agradecer a vocês. Tudo que vocês têm me abençoado. Gente, muitas pessoas perguntam. Como é que eu consigo fazer com que o sabão fique pronto logo? Eu coloco o meu mixer de lá. Vocês podem ver que ele já tá amassado. É bem pra uso de trabalho mesmo. E aí ele acaba acontecendo. Olha aqui, ó. Só que a gente tem que tomar cuidado. Você pode até colocar ele assim, normal. Aqui eu vou de lado. Eu coloco de lado rapidinho. Esse grande resultado que eu quero. Eu não gosto muito. Então o sabão fica arrumadinho direitinho na forma. Ó, pra mim já tá bom, gente. Tá vendo, ó. Assim, pra mim, já tá bom. Se a gente bater um pouquinho mais aqui, já vai virar aquela coisa assim, meia, sabe? Não sei se vocês sabem, mas eu sei explicar, mas eu sei, eu sei que vai ficar daquele jeito, sabe? Então tem que ficar assim, ó. Então tem que ficar assim, ó. Tem que cair assim na forma, com esse jeitinho, assim. E não ficar daquela forma grossa. Porque aí a plástica do sabão não fica bonita. O que que é plástica, André? Eu falo plástica. A aparência do sabão não fica bonita. Fica aquela coisa enrugada. Fica aquela coisa, entendeu? Ó, eu não gosto. Eu gosto que caia e fique já arrumadinho. Ah, mas aí você bateu o suficiente. Bom, gente. Eu bati sim. Porque a soda tem isso. Porque tem muita gente que fantasia muito, né? Tem a necessidade de bater. Senão, ó, aqui não teria tomado ponto. Entendeu? O sabão não teria tomado pontozinho dele. Eu gosto de sabãozinho assim, arrumadinho. O celular que sofre ali, que ele balança, tudo. Tá? Então tá aqui o nosso sabão de vinagre com açúcar. Esse me foi pedido. André, faz um sabão de vinagre com açúcar. Eu quero ver o seu sabão de vinagre com açúcar. Tá aí o que você queria. Tá bom, meu amor? Beijos. Beijos. Olá, gente. Bom dia. Estamos agora aqui. O resultado do sabão de vinagre com açúcar, que me foi pedido. Tá? Ele ainda não está totalmente seco por dentro, na lateral, tá? Mas por dentro nós sabemos que ele fica ainda um pouquinho úmido. Mas vamos ver se ele já vai sair da forma. Tá? Para a gente poder estar... Para a gente poder estar... Isso, ó. Saiu facilmente. Ficou ótimo. Mas eu gosto de tirar, como vocês sabem, tá? Para poder... Para poder... Ele secar na parte interna. Ó. Se a gente pegar ele assim... Com facilidade. Mas por dentro, ele precisa secar. E para secar, nós precisamos retirar da bandeja. Tá? Ó. E você deixa ele num lugar onde respire, arejadinho, assim. Eu coloco dentro de bacias, dentro das minhas próprias bandejas. Mas é que por aqui vocês já estão vendo que ele é um ótimo sabão. Tá? A parte interna está secando ainda. Como é muito recente, tá? Eu deixei ele somente... Fiz na sexta... Não... Um sábado que eu fiz ele. Hoje é segunda-feira. Então, ele secou a parte externa. Mas a interna... Ele tem que... O arzinho tem que entrar aqui para poder secar. Mas, olha. Duro. Posso apertar. Tá? Não tem problema nenhum. O sabão lindo. Lindo, 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 lindo. Do jeito que a gente merece. E aí, quem for vender, é só acertar essas barrinhas. E essa todinha direitinho. Vou colocar aqui para vocês verem como é que ele está. Eu estou fazendo questão de mostrar para vocês assim como é que eu faço. Porque tem algumas pessoas que estão falando. Andréia, eu enfiei a faca no meu e saiu sujo. Em cima ele está seco. Aqui, a minha faquinha também sai suja. Você precisa perder o medo. O problema que está acontecendo contigo, minha amiga, é que você está com medo. Com medo a gente não consegue fazer nada, entendeu? A gente tem que ter atitude. A gente tem que ter coragem. Ah, vai estragar. Bom, a intenção da gente é que não venha estragar. Mas, se estragar, dá-se um jeitinho. Você aproveita para outra coisa. A gente não quer perder. Por isso que é bom você escolher muito bem que tipo de receita você vai fazer. E tem certos sabões que receita você vai fazer para vender, tá? Porque tem sabões que compensa a gente esperar um pouquinho. Porque ele faz um efeito maravilhoso. Por exemplo, o sabão de folha de mamona. Ele custa secar. Mas ele tira aquela coisa, aquela crosta da panela. Eu descobri como. Porque eu doei lá para as merendeiras da escola. Nem eu mesmo sabia que ele fazia esse efeito. Eu dei para elas. E ela me falou, Andréia, eu lavei a panela. Olha, ficou uma beleza. Nem eu sabia que o sabão servia para isso. Para mim, era um sabão comum. Lavava, mas não sabia que ele tinha. Está vendo que eu sou uma negação para fazer pirâmide, para fazer tudo. Mas, eu estou arrumando aqui para a gente. Tá? Então, a gente fica assim, ó. Coloca ele aqui assim. Tá? Então, gente, está aí o nosso sabão de vinagre. O vinagre, eu já falei para vocês, é amaciante. Ele é bactericida, germicida. Então, você pode lavar tanto roupa como louça. Como louça. E o açúcar, ele se transforma. É como se fosse uma glicerina. Também serve como um amaciante. Né? Mas, no caso aí, é um protetor para as nossas mãos. Para que as nossas mãos não fiquem tão ressecadas. E se você for arear a panela, o açúcar vai ajudar também a dar brilho. Tá bom, gente? Então, um beijo bem grande para vocês. Mais uma semana está se iniciando. E eu peço que a presença do Senhor esteja lado a lado contigo. Que você esteja lado a lado com o Senhor. Que Ele possa te dar direção, sabedoria para administrar a sua casa. E nós sabemos que sofremos, que passamos por lutas, passamos por tudo isso. Que temos passado, né? Que o país todo está passando. Mas nunca perca a fé. Tá? Porque o que eu posso ver é que quem tem fé, persevera, põe essa fé em ação, toma uma atitude na vida, ela consegue sair, sim, dessa situação. Tem gente que fala assim, ah, impossível, não vou conseguir. Se entrega, se entrega às drogas, se entrega ao mundo. Gente, não façam isso, por favor. Creiam em Deus, creiam na potência que vocês têm dentro de vocês. Que é muito importante você acreditar no seu potencial e colocar ele em prática. Você fala, eu sei fazer, eu posso. Se ela pode, eu posso. Somos todos iguais, somos todos irmãos. Deus nos fez criaturas iguais. E por que Ele pode e você não pode? Só depende de uma atitude sua. Tá bom? Eu amo vocês. E por que Ele pode e você não pode? Eu amo você. E por que Ele pode e você não pode? O que é isso?